Olá a todos, aqui é o Armitor. Estou aqui no evento de Ronkai Impact 13 aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na exposição. Tem bastante coisa aqui ó, várias quadras. A exposição da Hyperion, a parte da Hyperion. Temos aqui uma section figure aqui. A mini Brony aqui, mini Husherp Horizon, uma bonitinha. Pena que esgotou tudo. A Kiana, Kiana Gatinho. A Tereza deu uma descansada, deu uma quedinha aqui. Aqui ó, muita section figure. Temos mais aqui ó. Muito bonitas. A mini Rita aqui ó. Aqui as grandes rachunfiguras. Essa figura da Sally, como está bonita. A deusa Kiana de Praia. Aqui a nossa Brony. Aqui a nossa Brony. Aqui a nossa Brony. Aqui a nossa Brony mesmo. Aqui a Rita. Muito bonita a Rita. Aqui a nossa Brony. Vamos dar uma andada por aqui. Aqui. Aqui a exposição. A parte da Kiana. Várias quadras. Estão sorteando esses quadras aí. Afinal você tem um sorteio. Você pode pegar. A parte da Harsher. E cada um tem seu localzinho aqui. Aquela foi da Tiana. Aqui estamos no beco do Batman. Que vocês podem ver ali fora. Passando aqui o videozinho. Da Final Layson. Que é na parte do Harsher. Da Void. F Remake. Bonita a Mei. Por falar em Mei. Vamos dar uma olhada na parte da Harsher Thunder aqui. A Mei. Quais quadras da cena do jogo aqui. Muito bonitos esses quadras. Que amei. Por toda a sua. Potência. Pouco venerando aqui. A nossa. Eu concordo. Eu bem venero. Quem estão gostando? Vocês estão gostando? Estou triste que não tenho loja. Porque o pé falto dá problema. Tá falando problema? É, tá complicado pra comprar mesmo. É, o problema é ter penpal, mas não tem coisa pra comprar. Né? Aqui mais coisa, a parte aqui da Hersha, Horizon. Olha as fases bonitas. Nossa querida Brónia, a Hersha da Razão. Aqui as Philly, as quadras bonitas da série. Aqui é a parte Brónia, né? Ela e suas amigas do orfanato. Vamos agora lá pro segundo andar. Dá uma olhada. Vou ter que ter ela da minha armada oficial, né? Vamos lá, mano. Famoso oficial. Começando aqui. É a primeira pessoa que eu vi. Não, eu já encontrei muito. Muito bonita as duas cílias. Aqui é a roupa, ó. Aqui é muito, achei muito legal. Aqui é a roupa da Hersha Thunder. Muito bonita a roupa. Vamos dar mais um pouquinho mais pra cima. Olhar pra escada pra não cair, né? Mais da nossa meia. Belo forcetar meia aqui. Nossa Bianca. Nossa Durandá. A roupa da Brónia aqui, da Hersha. Riso. É o mesmo que a gente vê em tinta. Eu não mostrei com o meu, acho. Parece. É o mesmo que a gente vê em tinta. Parece. O que mais aqui é da parte do Heart of Sightens? Mais um postezinho aqui, da Fianna É que esse chegou na Heart of Sightens Os postezinhos são muito bonitos E aqui passando o filminho E aqui é a parte da Elysian Elysian Helm